Provérbios, capítulo 31 Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente, e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito exédio de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela se levanta, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas mãos,